Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Lembrando que Deus, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus, Deus é bom. Por isso, essa dádiva de mais um dia. Mais um dia, aqui em São Paulo, um dia lindo, ensolarado, temperatura agradável. Mas o que importa é a temperatura do nosso coração, do nosso querer se aproximar de Deus. Porque Ele nos dá esse prazer de estarmos aqui. E nos dá essa graça de contemplar a beleza desse céu lindo, desse céu azul, desse sol que nos aquece a alma. E não importa se aonde você está, talvez esteja chovendo, frio, neve, calor. Não importa. O importante é que nós sabemos que tudo ocorre para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo tem que ser agradecido, porque Ele sabe de tudo. Nós não sabemos nada. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, começando sempre esse momento que nós temos de reflexão, de oração, de conversa, de contato, de intimidade com o nosso Deus, que se faz presente, porque aqui nós acreditamos e temos a certeza disso. Não precisamos ver para crer. Nós sabemos, temos a certeza que Ele está a nos ouvir. Todo momento que nós nos reunimos para falarmos de Deus, dos preceitos, das mensagens, do amor, da misericórdia, da compaixão desse Deus maravilhoso, Ele está presente. Por isso, eu gostaria de perguntar a vocês, são poucos, mas, como se diz o pouco com Deus é muito, o importante é salvar almas, indicar o caminho, a escolha é sempre de cada um de nós, mas que nós, cada um de nós, possamos saber que estamos, pelo menos, escolhendo devido à nossa vontade, mas que teve alguém que nos ajudou, que nos mostrou o caminho, a direção correta a seguirmos. Por isso, eu vos pergunto hoje, agora, nesse momento, e se fosse a última oportunidade que nós temos hoje, agora, que nós estamos tendo esse dia, o que você já fez até agora? Se não me engano, agora deve ser umas duas, duas e pouco da tarde. Já passamos a metade do dia. O que você plantou nesse dia de hoje? Para que, futuramente, você possa se acolher. Ainda há tempo de uma mudança. E a mudança tem que começar em nós. Por que que eu pergunto isso? Todo dia que eu acordo, que eu levanto, nas minhas orações, ou em que eu gravo e mando para muitos, eu sempre agradeço por mais uma oportunidade. e assim, sucessivamente, até o fim da minha vida, se eu tivesse a oportunidade de fazer amanhã. Porque eu sei do agora, deste momento que eu estou vivendo. Por isso que as coisas importantes de nossas vidas não podemos deixar para amanhã. Se nós temos que falar, eu te amo, para uma pessoa, que possamos fazer para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, irmã, filho, filha, sobrinho, enfim, amigos. Essa palavra, quando ela é sincera, ela tem um poder incrível. Se nós temos que perdoar, que seja agora, no hoje, porque amanhã, nós não sabemos, nós estamos tendo essa oportunidade grandiosa, hoje, agora, neste momento. Se nós temos que mudar em atitudes, em gestos, em palavras, o meu modo de viver, que seja uma decisão agora, e que possamos lutar todos os dias, melhorando a cada dia, a cada amanhecer, porque nós sabemos que pode ser o último. Porque Deus nos dá essa oportunidade agora, mas até quando? E não adianta, muitos falam, é amanhã que o mundo vai acontecer isso, aquilo, e Jesus desce. Nós sabemos, temos a indicação de tudo que vai acontecer antes da sua vida, mas não sabemos quando? Porque ele virá quando ninguém menos, quando todos menos esperarem. E ele disse que só Deus sabe a hora. Por isso, não se iluda, pode ser hoje, pode ser essa noite, pode ser amanhã, mas faça o seu melhor hoje, se arrependa no hoje, mude de vida no hoje, no agora, nesse momento. quando nós abrimos os nossos corações com a verdade, Deus nos ouve. Não precisa nem palavras quando mentalmente pedimos perdão e queremos de todo o nosso ser mudar e lutar contra os nossos erros, nosso modo de viver muitas vezes erroneamente que vivemos, ele nos acolhe e nos perdoa. Porque ele é misericordioso, ele é todo amor, mas não deixe para amanhã. Eu falo porque essa noite eu sonhei em vários momentos da noite essa mesma coisa. Eu vi algumas coisas da igreja, eu vi o desprezo, a hóstia, que estava espalhada no chão, pisavam como se fosse nada e já estava consagrado, ou seja, o corpo de Cristo. Eu vi em vários momentos, eu acordava, ficava um tempo acordado, voltava a dormir e sonhava com a mesma coisa, mesmas palavras. será que hoje é o último dia? Nós temos que ter em mente isso, agarrar essa oportunidade que nós temos hoje de transformação, de mudança, de amor, de misericórdia, de compaixão, transformação, uma transformação que ninguém pode fazer por você, por mim, mas é cada um de nós. Porque Deus quer, mas Ele não força, Ele não vai te ajudar, te transformar, se você mesmo não querer lutar contra isso, seja lá o que for. então nós temos essa oportunidade hoje, porque amanhã nós não sabemos e temos que acordar todos os dias com essa mentalidade, porque assim nós vamos sempre tentar fazer o melhor, porque se caso o Senhor vier de surpresa, ou a morte aqui nos tirar, nós sabemos que nós lutamos contra as coisas erradas, que nós fizemos o nosso melhor e demos o nosso melhor de nós naquilo que nos cabe, amando, amando nossos pais, amando nossos semelhantes, tendo compaixão e misericórdia de todos, porque nós não somos melhor e melhores do que ninguém. A oportunidade que Deus nos dá é única a cada amanhecer e a beleza do que nos espera é grandiosa, mas só depende de você, porque Cristo nos entregou essa chance, essa oportunidade de estarmos na morada do Senhor. essa é verdade, mas só cabe a cada um de nós. A chance que Deus nos dá é hoje, é o agora, esse momento, e que Deus nos permita de ter um amanhã para mudarmos ainda mais e quando chegar a nossa hora ou que o Senhor vim até nós, nós possamos estar felizes e sabermos que fomos salvos pela misericórdia de Deus sempre, mas porque nós lutamos também para consegui-la e é uma luta diária. Assim como esse sonho que eu acho que foi até agora de manhã, várias vezes a mesma coisa, última oportunidade, última oportunidade, aproveita. E essa palavra não saiu da minha cabeça, entre outras coisas, mas o que eu achei aqui colocar para com todos nós é esse conceito, essa palavra-chave que eu acredito no dia de hoje que Deus nos dá, é aproveite essa oportunidade que pode ser a última, ninguém sabe, porque por mais saudável que eu esteja, se chegar a minha hora, eu irei, mas como será essa passagem dessa vida para outra? Eu tenho uma certeza, algo nos espera, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, essa mensagem que eu deixo hoje para todos nós para podermos meditar e viver cada dia melhor em Cristo Jesus, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Deus de misericórdia e de amor, dai-nos, Senhor, essa oportunidade de mudarmos a cada amanhecer que possamos acordar melhores do que fizemos hoje, do que éramos hoje, do amanhã, e assim sucessivamente melhorando a cada amanhecer, nas atitudes, nas palavras, nos gestos, no modo de viver, de agir, de pensar, de falar, sempre, Senhor, levando o que Vós nos ensinou de mais belo, que é o amor. O amor nos faz acreditar, ter fé, ter esperança e viver nessa esperança, nessa certeza que Vós está conosco e nos guia a todo instante e que nos faz contemplar, Senhor, esse sol maravilhoso, esse céu maravilhoso e o ar que respiramos, porque é sinal de vida, que vida que vem de Vós. Por isso, Senhor, abençoa, toca os corações e transforma, ajudam para cada um de nós podermos vencer as dificuldades de cada dia, os nossos medos, as nossas incertezas, o nosso rancor, muitas vezes, raio, e que possamos nos preencher desse amor maior que vem de Cristo, nosso Senhor. E é nele que eu peço, Senhor, por o nosso Senhor Jesus Cristo, Vossa amada Filha, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, essa casa, esse lar, esse coração transforma. Vós que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devidores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E males, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, e na hora da nossa morte. Amém. Paz e bens, paz e luz da Paz, Senhor Jesus, lembrando que Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. por isso, vamos seguir esse caminho da bondade, do amor, da misericórdia de Deus nosso Senhor, para que assim possamos caminhar cada dia mais no caminho da luz, da paz, da união, da reflexão em Cristo Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima sessão, Deus nos permitiu. Amém.